Olá pessoal, este é mais um Nerdologia, meu nome é Márcia Gemili, sou arqueóloga, escritora e criadora de conteúdo de ciência no canal Arqueologia Pelo Mundo. E nesse vídeo vocês irão ver que análises de DNA não servem somente para testes de paternidade, mas podem desvendar os mistérios do nosso passado, nos mostrando inclusive sobre as condições de saúde na antiguidade. Vamos lá! Imagine se o faraó Tutankhamo tivesse feito um teste como a Genera. É possível que existiriam diversos indivíduos com heranças genéticas similares e até mesmo parentesco? E o que mais esse tipo de teste nos contaria? Caso você não conheça a Genera, ela é a pioneira no teste de ancestralidade do país, possuindo o teste mais barato do mundo e o mais completo do Brasil. É um teste indolor feito na comodidade de casa, todo o processo de compra, registro e até resultado é feito online. E segura aí o cupom de desconto GENERANERD130. São R$ 130 de desconto nas compras online do Genera Standard e completo. No link que está na descrição, vocês podem verificar uma simulação de como o seu resultado é apresentado. E seguinte, além de testes de ancestralidade, a Genera também possui relatórios de bem-estar e saúde, que indicam possíveis doenças genéticas, sensibilidade a medicamentos, entre outros. E na arqueologia, como podemos utilizar os testes de DNA? Em Assassin's Creed, uma franquia de jogos que possui como plano de fundo ambientações históricas, temos uma máquina chamada Animus, que é capaz de acessar memórias genéticas presentes no DNA das pessoas, e assim procurar por seu passado. Não possuímos um Animus, e nem a possibilidade de acessar uma memória genética, como o Átila já explicou aqui no Neidologia. E muito menos existia um credo de assassinos, que fazia pacu de um telhado a outro, como o Felipe já explicou no vídeo Ordem dos Assassinos. Porém, por motivos bem diferentes da ficção, atualmente a arqueologia tem feito uso de testes de DNA para entender eventos passados. Um dos casos mais famosos e controversos é o da múmia do faraó Tutankhamun, que foi encontrada em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter no Vale dos Reis. Ele ainda permanecia em sua tumba, que estava praticamente intacta, e existe muita curiosidade sobre a vida de Tutankhamun. Por um lado estão as várias suposições de qual teria sido a causa de sua morte, que ocorreu quando ele tinha cerca de 18 a 19 anos de idade. Do outro está o desconhecimento da identidade de seus pais. O motivo de tanto interesse é porque Tutankhamun viveu há cerca de 3.300 anos, assumindo o trono com 8 ou 9 anos de idade, durante o que chamamos de Novo Império, e fez parte de uma das casas reais mais poderosas do Egito Antigo, a 18ª Dinastia. Ele assumiu o trono anos depois do faraó Akhenaton, que é considerado um dos mais infames reis do Egito, porque ele, juntamente com sua esposa Nefertiti, mudou a capital do país de Tebas para a recém-criada cidade de Akhetaton, em bom português, Horizonte de Atom. Foi lá onde os dois se dedicaram ao culto a uma única divindade, o deus Sol Atom, enquanto deixava de lado as centenas de outros deuses do país. Mas apesar dessa época possuir figuras históricas tão notáveis, sabemos pouco sobre os desdobramentos desse período, e principalmente sobre Tutankhamun. E foi pensando nisso que, entre os anos de 2007 e 2009, o arqueólogo Zahri Hawass montou duas equipes distintas para coletar e estudar o DNA de 11 múmias da realeza egípcia da 18ª Dinastia, na esperança de que fosse identificado algum parentesco entre elas. Mas a proposta foi recebida com muitas dúvidas, já que na época era visto como improvável que fosse possível extrair DNA suficiente de corpos tão antigos, e que passaram por um processo de mumificação agressivo, como a egípcia. A múmia central do projeto foi justamente a de Tutankhamun, que é uma das poucas que se tem certeza de sua identidade, já que foi encontrada lacrada dentro de sua própria tumba. Também fez parte do grupo as múmias de dois bebês sem identificação, que foram sepultados com ele. Foram unidas à turma a múmia do farol Amehontep III, que era pai de Akenaton, e o casal Yuya e Tuyo, respectivamente pai e mãe da rainha Tii, cuja múmia estava desaparecida. Ela era a esposa de Amehontep III e a mãe de Akenaton. Já os cinco corpos restantes foram encontrados sem identificação. Dois deles são de duas múmias femininas encontradas por trás de uma porta falsa, de uma tumba chamada KV-35. Uma foi apelidada de Mulher Idosa e a outra de Mulher Jovem. Os outros dois corpos são de múmias femininas que foram encontradas em pedaços, destruídas por antigos exploradores na tumba KV-21. E o último é o esqueleto de um homem que foi encontrado na KV-55, dentro de um sarcófago com o nome do Dono Raspado, quase ao estilo do personagem Rotepen e a múmia. Mas em vez de nos adiantar e falar que ele foi castigado nessa vida e na outra, provavelmente isso foi feito porque, por algum motivo, a múmia precisou ser colocada em um sarcófago de segunda mão. A pesquisa foi bancada pela Discovery Channel, que transformou tudo isso em um documentário, e os resultados foram publicados no Journal of the American Medical Association, em 2010. No final, dos cinco corpos anônimos analisados, a equipe alega que conseguiu identificar quatro como parentes de Tutankamon. A idosa da KV-35 seria a avó dele e mãe do indivíduo da KV-55, que por sua vez seria o pai de Tutankamon. E a mulher jovem da KV-35 seria a filha da mulher idosa, irmã do homem da KV-55 e mãe de Tutankamon. Já os dois bebês, confirmados como meninas, e as duas múmias da KV-21 passaram por problemas, já que o material genético testado não deu um resultado conclusivo devido ao grau de degradação dos corpos. A equipe só conseguiu atestar um dos bebês como filha de Tutankamon, a outra não teve material genético suficiente para ser testado. E uma das múmias da KV-21 apresentou um resultado que pode, talvez, apontá-la como irmã de Tutankamon, e a mãe do bebê. Infelizmente, os testes genéticos só podem apontar a direção, e não dão nomes. Logo, alguns egiptólogos começaram a assumir que o homem da KV-55 seria Akenaton, e a mulher idosa seria Ti, e uma das múmias da KV-21 seria a esposa de Tutankamon, a Anke Senamo, que está retratada nessa imagem. Este é um assunto que está em aberto. Então, qual seria a importância de se saber quem eram os parentes de Tutankamon, um rei que viveu há mais de 3 mil anos? Como explica o egiptólogo José Ramon Pérez Assino, em seu artigo Primeiros Corpos, Primeiras Tumbas, em torno das origens do Vale dos Reis, estudar múmias antigas e buscar por seus parentescos não é pura curiosidade fútil, já que, além de identificar familiares, os estudos de suas heranças genéticas são uma fonte de conhecimento para a compreensão de distúrbios hereditários e doenças infecciosas. No caso da família de Tutankamon, foram procurados traços genéticos de várias doenças infecciosas e acabou que traços de malária foram encontrados nele, o que tornaria essa pesquisa a primeira a identificar a prova genética mais antiga de malária em múmias. Agora, foi a malária o que causou a morte de Tutankamon? Isso não sabemos. Na verdade, apesar de todas as pesquisas sobre Tutankamon, ainda temos mais perguntas do que respostas. No meu vídeo passado, Vinícius Siqueira pediu para que eu fizesse um Nerdologia sobre achados arqueológicos do Brasil. Vai rolar sim. Já tenho alguns temas na minha lista, então aguardem. Já a Flora Braga falou sobre o uso de satélites na busca por sítios arqueológicos na Amazônia, e que é um trabalho incrível. E eu gostaria de complementar que inclusive imagens de satélites permitiram a descoberta de destruição de sítios arqueológicos daqui do Brasil. Falei até disso no meu vídeo do Arqueologia Pelo Mundo, Geoglifo Milenar do Acre destruído em dias. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe com os seus amigos. E se inscreva aqui no canal para conhecer mais curiosidades do nosso passado. Lembrando que em um vídeo tão curto é difícil comentar todos os detalhes da pesquisa. Então caso tenham curiosidade, todas as fontes consultadas estão na descrição. Vou ficando por aqui e até mais!